E aí meu povo, olha diz o ditado que quem planta colhe, é verdade, quem planta colhe, como também a gente colhe aquele que planta, quem planta, enfim, não tá enrolando você mesmo, meu companheiro tá ali plantando feijão e milho, plantando feijão e milho, porque aqui na roça a gente vive muito de colheita também né, aí ele aproveitou pra limpar ali os matinhos e plantar alguns mesinhos, feijãozinho pra nós comer depois, nós não é beijo, feijão tá muito caro, eu vou mostrar pra vocês, fica no vídeo, deixa um curtidinho aqui pra mim meus amores, um coraçãozinho tá bom? Obrigado, vou mostrar pra vocês, fica aí viu, e vamos lá pra plantação, vamos plantar pra nós colher ó, já tá plantando aqui gente ó, esses buracos aqui, é tudo ele que cavou, primeiro ele deu uma limpada né, pra nós plantar, aqui já tá misturado minha gente ó, feijão e milho ó, já tá misturado ó, é só isso aqui ó, como é que planta na roça gente ó, joga os grãozinhos de feijão e milho misturado, entendeu, a gente não vai plantar muito não, muito, muito não minha gente, porque logo logo vai ter muita gente, tem muita gente plantando pra lá ó, pra lá tem gente plantando, lá pra aquelas casas lá tem gente plantando, feijão é época de feijão, é época de plantar milho, e é meio com força viu, pra fazer aquele bolinho de milho, pense, ele já tá aqui plantando, é plantando agora nós só vamos comer no São João né, mas é bom que no São João é bom, nós fazemos uma fogueirona aqui ó, nós fazemos uma fogueirona aqui no quintal no São João, uma fogueirona, nesse quintal aqui de casa, nós fazemos uma fogueirona como ameaçado, entendeu, é bom, é bom demais, e logo logo, ai formiga, peraí, e logo logo vem São João né minha gente, logo logo chega São João, logo logo, primeiro vem Páscoa né, depois vem São João, mas enfim, plantar pra nós comer depois, porque nós não é besta né, tem que plantar pra colher, e tem gente plantando com força viu, feijão, milho, muita coisa, muitos estão plantando milho né, os agricultores aqui da região, pra vender na feira, mas vem, vem viu, vem muito milho, pra lá, eu vou mostrar pra vocês, ó minha gente ó, ali onde tá o barreiro pra cá ó, o pessoal já plantou um monte de coisa ó, feijão, isso aqui lota, lota de feijão, milho, pessoal daquelas casas lá de cima também ó, de lá, tem muitas casas por aqui gente, tem muita vizinhança, entendeu, é milho com força, e essas formigas tá me amando, tô com mel não, ó o nosso pé de graviola tá crescendo graças a Deus, logo da graviola, esse pé de acerola tá bonito ó, tá blotando tudo de novo ó, vai dar acerola com força, vai dar não, vai nascer né, pois é, viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar, vai trabalhar, vai preguiçosa, pera pai, a Maria, amor de Deus, tomou banho, por isso que ela tá alegre, tá bom, então é isso meus amores, forte abraço, tchau, até a cachorra deixar né, tchau, tchau, tchau